Se tem um assunto que sempre tem que ser destaque no setor de saúde, chama-se prevenção. Isso em qualquer área médica. Com o caso da pele da gente, não é diferente. E pra falar sobre prevenção de câncer de pele, a gente recebe hoje o Dr. Vitor Mauro, que é cirurgião plástico. Prazer recebê-lo, seja bem-vindo. O prazer é todo nosso estar aqui e poder informar um pouco mais, telespectador, sobre as lesões de pele. Muito comum na nossa região. Então, nós somos uma região, a região sul aqui, colonizada por muitos europeus, de pele muito branca, cabelos loiros, olhos azuis. São vítimas preferenciais mesmo, doutor? Principalmente agricultores, né? Gente que está exposta ao sol, à radiação solar. E, bom, vamos começar contando aí da ação de vocês. No próximo sábado, dia 11, o pessoal vai ter a oportunidade de conferir como é que está a situação da pele. Como é que é essa campanha que vocês vão fazer com o Rotary? Então, o Rotary Clube Ponta Grossa, juntamente com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, nós estamos organizando, juntamente também com o SPOM, um mutirão pra diagnóstico e tratamento de câncer de pele. Principalmente pra aquela população que não tem condições, não tem recurso pra procurar um médico particular ou convênio, né? Então, vão ter alguns profissionais, né? No período das nove da manhã a uma hora da tarde, vai ser, não é por agendamento, vai ser por ordem de chegada, pega uma senha e nós vamos atender todo mundo. Nós vamos fazer diagnóstico e depois vamos encaminhar pra tratamento efetivo das pessoas que tiverem lesões de pele suspeitas de neoplasia, ou seja, de câncer. E isso vai ser na sede do SPOM, ali mesmo, pertinho da Santa Casa? Isso, na Francisco, isso, Francisco Ritmo é 638. E é só chegar, como é que vai ser? É só chegar, chegar, se apresentar e dizer que quer passar por uma avaliação por causa de uma lesão de pele. Tá, específico pra isso? Específico pra isso, não é pra nenhum outro problema, nem de cálculo de rir, nada. É só pra lesão de pele, mancha, caroço, pinta, alguma coisa que esteja lhe incomodando, que esteja crescendo, enfim, que alguém já falou, nossa, que pinta estranha, vá dar uma olhada, essa é a hora boa e o local certo. Isso, Vitor, é uma dúvida muito comum das pessoas, porque inevitavelmente todo mundo tem lá a sua pinta de nascença, alguns até, é acessório de charme, uma pinta, uma verruga. Alguma marca, desse rol todo, com o que é que as pessoas devem se preocupar? Bom, a priori não deve ter alarde, né? Todas as pessoas têm pinta, alguma mancha, não quer dizer que isso vai ser problema ou que isso vai ser o câncer um dia ou seja câncer no momento. Tem algumas lesões que a gente tem que ficar de olho, né? Principalmente a gente tem que olhar sempre a lesão diariamente, ou seja, a gente tem que acompanhar a evolução dela. A gente tem que se preocupar com que tipo de lesão? Aquelas lesões que coçam, lesões que sangram, que aumentam de tamanho, que tem as bordas, ou seja, os limites irregulares, não são redondinhas, são todas irregulares. Aquelas lesões que têm outras lesões próximas, que tem uma lesão central e começam a aparecer outras pintinhas do lado. Aquelas que são com várias cores no meio, são essas lesões que a gente deve se preocupar. Ou aquelas, as úlceras, lesões de crescimento, ou seja, lesões que são antigas, mas que vêm sempre apresentando um crescimento, que nunca param. São essas lesões que a gente deve se preocupar. Você falou dessas lesões antigas. Existe alguma relação de tendência se a pessoa tem alguma determinada pinta, uma verruga lá, desde criança, agora já está adulto, nunca incomodou? Ela tem uma tendência maior a evoluir para algum sinal maligno? Não, não, é a mesma chance que qualquer outra pinta, não as congênimas, mas as que é a que se curiu com o tempo. Não quer dizer que ela vai maligno. Qual que a gente deve desconfiar? Justamente essas, as que são muito grandes, as que estão crescendo muito rápido, ou as que começaram a ficar irregulares, as que estão manchadas. Essas são as que a gente deve se preocupar. E existem áreas preferenciais do corpo para essas pintas aparecerem ou elas são pouco seletivas, elas aparecem em qualquer lugar? Geralmente, áreas que são mais expostas ao sol, ou seja, região do rosto, tronco e mãos. Então, o sol é realmente o inimigo número um? Inimigo número um da pele, né? Porque as radiações, elas atingem o núcleo da célula e fazem com que elas alterem a sua conformação, faz com que elas comecem a se multiplicar indefinidamente e perde sua característica, ou seja, acabam virando uma célula cancerígena. Então, isso que acontece, a ação do sol, junto com alguns fatores genéticos, fumo, exposição a alguns agentes químicos, né? Coisas do dia a dia. Mas o principal fator mesmo é o sol? É o sol e a genética. E ela tem tudo a ver com a cor da pele da pessoa? Quanto mais claro, maior o risco? Quanto mais claro, menor a quantidade de melanina, maior a chance de desenvolver lesões de pele. Não que o negro, as pessoas com uma pele mais pigmentada, não tenham o tipo de lesão, mas tem uma incidência bem menor, porque a melanina, que é o que dá o pigmento escuro para a pele, ela protege as células da radiação ultravioleta. E, doutor, quem tem mais de 45 anos, nós somos de uma geração aí que, quando era adolescente, era moda ser bronzeado. O pessoal fazia umas misturas que não se tem ideia, das alquimias e passava aquilo tudo e ia para o sol. Tinha muita gente que fritava, que ia parar em pronto-socorro. Exatamente. Com misturas estranhíssimas. Mas, para essa geração que passou lá 20, 25 anos tomando sol direto, o que vai ser de nós? Então, o sol fora as lesões de pele, ela causa um envelhecimento cutâneo também muito importante, deixa a pele mais fina, mais sensível e muito mais propensa a aparecer lesões. Manchas, ceniz, né? Então, a pessoa que toma sol tem toda essa propensão a ter problemas, né? Hoje em dia, você sabe, a recomendação é que não use nada além de bloqueador, protetor solar, inclusive no dia a dia. Mesmo que não vá se expor diretamente do sol, mas a própria luz fria, a radiação que a gente tem pela camada de ozônio que está diminuindo. Então, hoje em dia, eu recomendo esse protetor solar para todo mundo, para o negro, para o branco, principalmente para as crianças. E nós que já tomamos todo esse sol acumulado, é torcer para não ter problemas? Não, é se precaver para que não tenha mais problemas. Ah, tá, quer dizer, continuar usando e ser bem... Continuar, você nunca usou? Comece a usar, evite o sol nos piores horários, né? Que são os horários da 9 da manhã às 4 da tarde, passe protetor solar, use boneca, camiseta, é isso que pode fazer, evitar o sol. E existe esse efeito cumulativo do sol ou não? Ele é dia a dia? Existe o efeito cumulativo e existe aquele efeito também importante que acontece muito com criança. Fica o ano inteiro no ano letivo, chega nas férias, vai e torra. Ou seja, a pele que não está acostumada com o sol vai tomar aquela carga intensiva no verão, por assim dizer. Isso também, essa radiação sazonal também é muito lesiva para a pele, principalmente da criança. Quer dizer, aquele famoso efeito camarão, vai para a praia, para a piscina, vai e torra e depois passa o resto do ano branco. Também tem um efeito nocivo muito grande. E então, quer dizer, é melhor uma exposição controlada? Gradual, diária, você acaba desenvolvendo melanina na pele, ou seja, você pega um bronzeado, ou seja, aumenta a quantidade de melanina e você acaba tendo uma certa proteção. É melhor você tomar uma quantidade pequena o tempo todo do que você tomar uma quantidade grande em um período muito curto de tempo. Esse nosso papo aí está bom. Vamos continuar no próximo bloco passando essas dicas para o pessoal? Com certeza. Então é um instante só e a gente já volta. Não saia daí.